Boa noite, boa noite, galera, beleza? Aqui é o Duda. Vamos pra casa, graças a Deus, 8h51 da noite, é, vai dar 9h, tamo indo embora, vai lá, abusão, 8h51, quase 9h da noite, graças a Deus, trabalhando bastante, cuidado, meu Deus, hoje é terça-feira, terça-feira, dia 4 de novembro de 2014, é, muito barulho! É muita chuva, né? Muito bem, graças a Deus Ainda nem que está chovendo Na verdade o módulo não é muito bom não, mas pode chover Vamos dar uma ambulância ali Se fosse um pneu velho eu não tinha nada Esticadinha ali no comercial Com certeza ela tinha saído de traseira Balançadinha na esticadinha Com certeza Pneu novo, pneu novo Pneu novo é outra coisa, né? Vamos na boia Pode ficar nesse mal Vamos na boia Vamos na boia Parou tudo Quero mandar um abraço aí Para todo mundo que Vê meus vídeos no Youtube Tanto eu andando de moto Quanto o pessoal que Tanto o pessoal que curte o colete de moto Quanto os que curtem o meu trabalho Mostrando o meu trabalho Nada mesmo, sem palavras Todo dia conhecendo pessoas novas Clientes novos Amigos novos É muito bom É muito bom É muito bom 5 para as 9 da noite É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Vou colocar uma luzinha Tô permeada Aqui dentro de água Essa aqui entra água Já tá tudo ensopada dentro Pronto Até a próxima É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Eu sou um Eita, 12 mil, 12 mil KMs, hum, o churinho aqui não tá muito bom não, tá meio estranho, Tá meio estranho. Tô indo sem capa de chuva aí, foda, hein, mano Chegai sopado Olha lá, táxi mesmo Táxi mesmo não, é branco, mano, é táxi mesmo Então lá, ó, tia, pra lá É, pneu bom é outra coisa Mas, sem abusar Mas que dá pra ir, dá Muito perigoso, né, não vamos brincar de brincadeira Bateu, certinho Ah, caralho Tá jogando essa força pra cá, mano Olha o retorno de outro lado, lá da puta É cego, caralho É, tá sem prova Vai ouvir nos ouvidos, fila da puta Olha lá Estoura os ouvidos, caralho Eita, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, cego demais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se dez e seis Se dez e seis Se dez e seis e seis A gente não tá vendo a faixa, né Tá molhado, tá escuro Aqui na esquerda de fora Ah, caralho Eng?' Tchau, tchau. Eita, aí o Tietê tá subindo e o Fedor aumentando. Puta que pariu. É, caralho, hein, mano. Puta. É. Na chuva os caras, né? Fechado. Eita, na chuva é foda, né, mano? Eles não ouvem, né? Porque o vidro tá fechado, ouve menos barulho. Vida embaçado. A gente tem o visão moiado, sujo. É, a gente tem que tomar muito cuidado. Os carros não tão nem aí pra nós que estamos de moto. Essa é a verdade. Treme tudo, viu? Ai, caralho, é foda, hein? Ei? Toma nos ouvidos, filha da puta. Puta. Ixi, o Duda vai deixar os caras mais bravos. Tô me xingando até umas horas. Até já, galera, na Raposo Tavares, se Deus quiser. Um abraço, Antududa. Fiquei com Deus. Uma boa noite. Valeu? Tchau.